Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre pincéis. Eu prometi-vos já há bastante tempo atrás que ia fazer este vídeo, onde ia falar dos meus pincéis favoritos ever para cada categoria, e então é isso que vamos falar, hoje vamos falar sobre os meus pincéis, para não me aperceber que estou cheio pelos de gato, mas hoje vamos falar sobre os meus pincéis favoritos, cada um de cada marca para cada categoria, tanto de rosto como de olhos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, antes de começarmos, obviamente, nos pincéis, tenho que dizer que, em termos de esponjas, as minhas favoritas são, obviamente, a Beauty Blender, eu acho que a Beauty Blender ótima, embora seja, se calhar já um bocado, já não se justifique tanto o valor dela, tendo em conta que há tantas esponjas boas no mercado a um preço muito mais baixo, mas ainda assim, eu acho que esta frase não fez sentido, mas isto para dizer que a Beauty Blender já é um bocado mais elevada em termos de valor versus outras, mas, no entanto, eu continuo a gostar e continuo a ser das minhas favoritas. Gosto muito da Marshmallow Blender da Arjan Makeup, que é esta aqui, acho que é ótima e é uma marca portuguesa, portanto, bora apoiar a esponja da Arjan, e gosto muito, obviamente, da Real Techniques, a Miracle Blending Sponge, a laranja. Também gostei da Juno, a de microfibra, embora eu acho que é um bocadinho rija, é suposto que ela não absorve a produto, portanto, ela, para o seu efeito, é excelente, mas eu prefiro as esponjas mais clássicas. E também gostei da Morphe, mas também acho um bocadinho rija, embora seja boa para dar mais cobertura do que as outras esponjas, mas, sem dúvida, como a top 3 seria Beauty Blender, Arjan e Real Techniques. Agora, passando para pincéis de base, sem dúvida, como eu estou de pincéis de base favorito, é os pincéis Kabuki. E, nesse aspecto, eu vou vos falar, eu vou vos dar sempre várias opções do mesmo género de pincéis, porque eu sou muito de estilos de pincéis específicos, sendo que, de base, eu gosto muito dos Kabuki, ou estilos Kabuki, para espalhar em moções circulares. O meu número 1, by the way, os pincéis estão todos chuchos, mas eu estive a trabalhar nos últimos dias e, portanto, não deu ainda para levar. O meu favorito, sem dúvida, que é o Beauty Cosmetics Love is the Foundation Brush, que é assim, em formato de coração, sai todos os anos, é assim, super giro. Sai todos os anos, mais ou menos, na altura, nesta altura do ano, na verdade, é entre o dia dos namorados e o verão e, bem, sai sempre com o mesmo formato, trazem, às vezes, packagings um bocadinho diferentes, mas sempre com este formato de coração. E é o melhor pincel Kabuki ever, ever, ever. E é o seu formato, é pelo facto de ele ser assim, portanto, ele é Kabuki, mas não é completamente achatado em termos de ponta, é assim, meio arredondado, e isto faz com que aplique a base da melhor maneira possível, deixa mesmo um aspecto flawless e não deixa marcas de cerdas. Depois, tem outros que eu não consigo escolher qual é que... Eu acho que o meu segundo favorito é o da Sigma, o F80, principalmente pelo facto de ser o meu pincel Kabuki mais antigo, este pincel já desse tempo há uns... Eu acho que para aí uns 8 ou 9 anos e continua impecável, F80 é o meu segundo favorito e depois destes 3 eu não consigo decidir qual é que eu mais gosto. Gosto muito do da Jaclyn Hill, aliás, vocês vão ver aqui vários pincéis da Jaclyn Hill e, sinceramente, se vamos falar de kits de pincéis, obviamente, Jaclyn Hill com Morphe é dos meus kits favoritos de pincéis ever e os pincéis da Zoeva, aqueles kits que eles têm, também são maravilhosos, mas bem. O da Jaclyn de base, que é o JH12, é excelente, também Kabuki, gosto muito do Classic Real Techniques, eu acho que isto é o Face Buffing Foundation Brush, vou deixar todos os pincéis no link da descrição e gosto muito deste da AliExpress, ou do Ebay, já não sei, eu acho que é a AliExpress, que foi a Sara Costa que falou num vídeo dela, eu comprei e adoro. É assim o mais diferente de todos, portanto, é entre o Kabuki e o Língua de Gato, mas também é maravilhoso, portanto, estes são os meus top de base. Há claramente um padrão com quase todos os pincéis que eu gosto, mas bem, normalmente têm mais ou menos o mesmo formato e depois há alguma coisa que os vai diferenciar ou não. Em termos de concealers, eu gosto de aplicar o meu concealer ou com o pincel da própria base ou com a Beauty Blender, não há assim um pincel de concealer específico que eu adoro, eu tenho alguns que gosto de vez em quando, mas no geral não é assim nada que eu acho, uau, que vai mudar o changing the game, sabem? Portanto, normalmente, em termos de pincéis de concealer, eu aplico ou com a esponja e a Beauty Blender é sem dúvida o meu método favorito de aplicar, corretor, ou então com o próprio pincel da base. No entanto, para fixar o corretor, para mim só há um que tem o meu coração, que é o Setting Brush da Real Techniques, que é assim pequenininho, ele está super sujo, mas tem o formato ideal, é fofinho e tem o formato ideal para fixar com pó esta zona aqui debaixo das olhares e sem dúvida que é o meu único. Em tempos foi um da Elf que era o Concealer Brush, acho que até nem era propriamente o Concealer, eu usava o com pó, mas eu já não o tenho, espero em breve comprar um de novo, mas sem dúvida que este é o meu número. Pincéis de pó, eu na verdade não sou muito esquisita em termos de pincéis de pó, tudo o que for grande e fofinho, é o que eu gosto, sendo que tenho aqui os meus 4 favoritos, portanto, este sem dúvida que apareceu, este é o meu favorito neste momento, é o da So Echo, esteceu numa caixinha de logo fantástica e até apareceu nos meus favoritos de beleza, por acaso acho que apareceu nos favoritos de maquilhagem do ano 2021. Este é o Blush Brush, eu uso para pó, acho que ele tem o formato perfeito para aplicar pó e a firmeza perfeita é grande e fofinho, eu gosto mesmo destes pincéis para aplicar pó e depois gosto muito do Blush Brush, também, que estranho, os pincéis de blush são os que eu mais gosto para aplicar pó, é engraçado. Blush Brush do Real Techniques também gosto, fofinho e grande alhão para aplicar pó, gosto muito do Jocelyn Hill e Morphe JH11, este é o que tem o formato assim mais diferente, é assim um bocado mais achatado, embora também seja fofo, mas estão a ver que de lado ele é mais magro do que os outros, não é propriamente arredondado em termos de formato, não é igual em todos os ângulos, mas também gosto muito de aplicar pó com este e, por fim, em termos de pó, outro da Jaclyn Hill e este, eu acho que este é que é o de pó e não o outro, eu acho que este se calhar é capaz de ser de blush ou de bronzer, mas também gosto muito deste, este já é mais igual aos outros, é mais aquele formato típico, que é igual de todos os ângulos, grande, achatado, um bocadinho, em bico é um bocadinho, mas não é muito ao ponto de ser preciso, eu gosto deles assim grandalhões, que é para aplicar logo tudo de uma vez, este é o JH13, como veem, Morphe e Jaclyn Hill, é mesmo tipo, se querem comprar um kit de pincéis, sem dúvida que Morphe e Jaclyn Hill, eu vou deixar links em baixo do meu kit de Morphe e Jaclyn Hill e o meu kit da Zouiva, por exemplo, de olhos também, mas sem dúvida que eu, se fosse vocês, tentava comprar um kit, porque são mesmo, 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 mesmo bons. Pincéis de bronzer, sem dúvida que os meus favoritos são estes dois, mas também gosto muito deste de vez em quando. Se eu quero um bronzer muito disperso, portanto, por todo lado, assim, uma aplicação com pincel grande e fofo, eu gosto muito do Powder Brush da Chanel, é este grandalhão, ótimo para bronzer. No entanto, se eu quero uma aplicação mais precisa, que normalmente é o que eu gosto mais, gosto muito deste da Luxie Brushes, que eu acho que é... Este é o Tapered Highlighter, eu gosto para bronzer, ele faz mesmo um Tapered, portanto, ele embica, e eu gosto muito, porque é mais preciso para aplicar bronzer, e o da Tarte também. Por acaso, não tenho a certeza se isto ainda se vende, este da Tarte, mas eu vou descobrir e ponho-vos na descrição, mas sem dúvida que para uma aplicação precisa de bronzer, eu prefiro estes assim, que fazem mais um bico, do que propriamente os outros grandalhões. No entanto, se for um grandalhão, este aqui. Blush, eu não sou muito esquisita, eu gosto de... São todos o mesmo género, gosto dos pincéis cortados, de blush clássicos, são todos o mesmo género. Zoeva Luxe Sheer Cheek, é assim, daqueles mesmo cortados de blush, os brancos são os que eu mais gosto, mas também tenho este da MAC, que foi uma edição limitada com o Zac Posen, é o mesmo género de pincel, e também adoro. O da MAC é o mais antigo que eu tenho, já nem tenho o número, era o 160 e tal, e também gosto muito deste, que é da Jessup, que eu experimentei há pouco tempo aqui no canal, e adoro, e é o Angled Blush Brush, são todos o mesmo género. Eu gosto porque eles são angulares, vocês só precisam de se rir, e o próprio angle do pincel entra exatamente nesta zona das maçãs, no rosto onde vocês querem aplicar blush, e é perfeito. Iluminador, gosto, é assim, pincel vassourinha, para mim só há um que tem, eu tenho vários pincel vassourinha, mas para mim este é o melhor em termos de firmeza, no entanto, é lá com o Rode, só dá para comprar no Japão, ou nos Estados Unidos, portanto, se calhar nem é uma boa hipótese eu estar a falar dele aqui, mas pronto. Isto para dizer que eu não sou grande fã dos pincel vassourinha, a não ser que sejam assim, pequenos e precisos como este, que não dá para vocês comprar, portanto, para que é que eu estou a falar sequer dele? No entanto, depois, dos mais fáceis acessos, gosto destes assim, que são finos e precisos, portanto, não são tão finos como um pincel de sombra, mas também não são tão grossos como um pincel de blush ou de bronzer ou de pó, portanto, gosto muito deste da Wecon, por acaso, já não sei se consegue comprar o Wecon em Portugal, mas bem, este da Wecon é excelente, é o SD03, e gosto muito deste da Morphe, que é o M510, sendo que o da Morphe é o meu favorito, isto é ótimo, porque vocês aplicam logo esta zona toda assim, e fica por todo lado, não fica só uma risca, fica assim todo, toda esta zona iluminada e bonita, e vocês conseguem, apesar de aplicarem numa zona grande, conseguem ser precisos. Ok, por fim, temos pincéis de olhos, eyeliner, vocês sabem, só há um para mim, é o Zoeva 317 Wing Liner, já experimentei 50 mil pincéis de eyeliner, tenho mil pincéis de eyeliner, este é o que tem o corte, a grossura e a firmeza necessárias para uma boa aplicação de eyeliner, seja em gel, seja para esfumar um eyeliner, seja líquido, seja em caneta, seja o que for, caneta não, porque a própria caneta já tem o seu pincel, mas vocês sabem o que é dizer, e todas as pessoas que eu conheço que experimentaram este pincel, nunca mais quiseram outros, eu sei que há muita gente desse lado que prefere os pincéis de eyeliner que são aquelas pontinhas que é tipo, só um dentinho, assim, mas sem dúvida que vocês precisam de experimentar este, porque isto é, tem mesmo a firmeza necessária e a grossura e afim, é perfeito, é o único pincel de eyeliner que eu preciso, ponto final para agora. Ok, e para mim, há 3, 4 categorias que temos de ter de olhos para além do pincel de eyeliner, temos de ter pincéis fofos para arcada, e estes são todos o mesmo género, eu tenho vários aqui, MAC 217, são estes pincéis assim fofinhos que vocês espalham sombra na arcada e espalham aqui em baixo também, estes também são os essenciais, esta categoria tem aqui vários que adoro, portanto, 227, 227 Luxe Soft Definer da Zouiva, é excelente, se quiserem um bocadinho nada mais aberto, este aqui difunde mais a sombra em vez de ser tão preciso quanto este, é o mesmo formato, só que este fica assim e este afunila um bocadinho mais, no entanto, como é mais comprido, dispersa mais, que é o 228 Luxe Crease, portanto, 227 e 228 são excelentes, o clássico da MAC, que foi o meu primeiro, até já está a ficar assim um bocado desverdeado, que é o 217, é exatamente igual ao da Zouiva 227, são exatamente a mesma coisa, no mesmo registro temos o da Jaclyn Hill, que é o JH50, e depois estes da Jets Up, este aqui eu gosto, se quisesse uma cena mesmo muito, muito soft, que é o Jets Up Drip Powder, mas eu gosto de passar sombra assim, quando é uma sombra tipo em toda a pálpebra, ou então, depois tem o Soft Blending JE06, e o Soft Blending JE8, já sabe também também se és fixe, os de rosto eu não adorei, os de olhos gostei muito. Depois temos os típicos língua de gato, tenho aqui três, estes são para aplicar sombra em toda a pálpebra, estes são sempre jeito que tenho na coleção, os meus favoritos são, Zouiva 234 Luxe Smoky Shader, é o mesmo tipo de língua de gato, mas é firme, e não pode ser, na minha opinião, muito comprido, ou vai ter demasiada flexibilidade, e não aplica com precisão a sombra, os da Jaclyn Hill também são ótimos, portanto, tem um bocadinho maior, e um bocadinho mais pequeno, este é para, sei lá, uma pálpebra maior, ou aplicar mais sombra em toda a pálpebra, não tão preciso, este para ser mais preciso, mas tem exatamente o mesmo formato, só que tamanhos diferentes. Este é o grandalhão JH53, e o pequenino JH51. Temos os pincéis lápis, eu estes acho opcional, gosto muito, são mesmo como o nome diz, pincéis em formato de lápis, mas obviamente macios e assim maleáveis, estes eu gosto muito para aplicar, ou às vezes sombra aqui na linha das pestanas inferior, ou principalmente para aplicar sombra aqui, aliás, eles são quatro, sombra aqui no canto interno, acho isto opcional, vocês conseguem fazer isto com um mindinho, ou, por exemplo, na parte de baixo, vocês conseguem aplicar com um destes fofinho, ou até com língua de gato, vocês conseguem aplicar aqui em baixo, portanto, isto já é, já são estas, já são opcionais, se tivessem que ter só tipo 3 pincéis de olhos, eu diria um de precisão, um de espalhar, e um língua de gato, no entanto, se quiserem ir um passo mais à frente, os pincéis de formato de lápis são ótimos, MAC 219 é o meu favorito, Jaclyn Hill JH52 também adoro, são todos exatamente iguais, ok? Este aqui não há grande diferença entre eles, este é um que foi de um kit do Harry Potter, portanto, não vale a pena estar-vos a mostrar, e por fim, Zoeva 230 Luxe Pencil Brush, e agora é a minha categoria favorita, que são os pincéis pequeninos de precisão, que para mim são os pincéis que dão para fazer mais coisas, mais trabalho de precisão nas pálpebras. Isto porquê? Vocês conseguem fazer sombras no canto externo com precisão, vocês conseguem fazer a linha das piscinas inferiores, vocês conseguem fazer só o cantinho externo aqui, vocês conseguem fazer um eyeliner esfumado só com sombra, vocês conseguem fazer um monte de coisas porque têm precisão. Os meus favoritos, sem dúvida que dos três, o meu favorito, este é a Corrode, não vale a pena estar-vos a mostrar, eu trouxe, não vale a pena, vou-vos dar estes dois favoritos, o meu favorito é este, porque acho que é mais maleável, e acaba por ser mais fácil de trabalhar, do que este, que é um bocadinho mais rico. São os dois em formato de língua de gato, como aqueles grandalhões, mas mini meus, ok? E sem dúvida que para mim, o melhor é o 237 Detail Shader, ou o Morphe M123, estão a ver? Isto é mesmo, 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 piquiriri, parecem linguinhas de gato, mas bem pequenininhos, e vocês pousam-nos na zona onde querem, e aplicam a sombra com precisão. Como têm a firmeza, e não são muito longos, têm o pelo curto, têm a firmeza necessária para aplicar, para aplicar produto com bastante quantidade, ou seja, não dispersa, embora seja, embora vocês, obviamente, por ser pequeninos, estejam a aplicar numa zona própria, se ele fosse muito comprido, abria, e dispersava um bocadinho o produto, assim não, vocês não só têm a precisão do tamanho dele, como têm a firmeza das cerdas para aplicar o produto ali, e não dispersar muito. E, portanto, estejam. Sabem que eu adoro pincéis de olhos, mas sem dúvida que estes para mim, são daqueles que eu acho que são os mais, que me fazem mais falta na minha coleção, tanto para maquilhar a mim, como outras pessoas, porque sombra na arcada, ok, isto dá imenso jeito para aplicar sombra na arcada, mas tudo o que está na pálpebra, eu posso fazer com o dedo, aqui embaixo também dá para fazer com os dedos, obviamente mudando os tamanhos de dedos para as zonas do olho, mas este aqui é tipo, é quase, é quase que impossível fazer o trabalho que este pincel faz com outros pincéis, ou até com os dedos. dá uma precisão e acaba por tornar o trabalho meticuloso por ser um pincel tão pequenino, tão bem cortado e tão sharp. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber embaixo nos comentários se tem algum destes pincéis, algum destes é dos vossos favoritos e quero saber os vossos favoritos. Eu tenho a sensação que eu me esqueci aqui de alguns pincéis que já devem ter aparecido aqui no canal em certa altura, se me esqueci, digam-me embaixo nos comentários, é possível. Sabem que eu tenho imensos pincéis? Eu tenho tipo 6 copos de pincéis cheios e então isto torna-se um bocadinho difícil, mas eu olhei assim por alto e pensei, estes são tipo os meus must-haves sem complicar muito aqui este vídeo, eu queria-vos dar mesmo os meus favoritos. Se eu vos der muita opção, depois torna-se confuso e pode baralhar um bocado e não era isso que eu queria. Portanto, tentei ser concisa, rápida e sem baralhar muita coisa porque isto é mesmo os pincéis essenciais, tanto para uma pessoa que já tem muitos como para uma pessoa que se quer iniciar e espero que tenha ajudado, obviamente. quero saber tudo em baixo nos comentários, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para até ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.